Mailify é um software que permite que você crie, envie e analise suas newsletters e campanhas de e-mail marketing. Para começar, na página inicial do Mailify, clique em Criar Campanha. O menu à esquerda mostra as diferentes etapas necessárias antes do envio da sua campanha. O primeiro passo é nomear e definir as configurações e as opções da campanha. O próximo passo é selecionar os destinatários da sua campanha. Você pode selecionar uma lista de contatos previamente criada. Você também tem a opção de importar contatos de várias maneiras. Por exemplo, escolhendo um arquivo Excel em seu computador. Mailify oferece a opção de analisar e corrigir a sua lista de destinatários automaticamente. Uma vez que sua lista estiver pronta, o próximo passo é a mensagem. Aqui, você pode especificar o assunto da sua mensagem e incluir campos de personalização como o nome dos seus destinatários. Você também deve escolher o endereço e o nome que aparecerá como o remetente, como, por exemplo, o nome da sua empresa. Você terá acesso a uma pré-visualização da mensagem em uma tela de computador e dispositivo móvel. Agora vamos para a criação do conteúdo da mensagem. Você pode importar seu próprio conteúdo HTML de formas diferentes. Você também pode criar sua mensagem do zero diretamente com o editor e-mail builder. Esta ferramenta permite que você crie a sua mensagem facilmente com módulos de conteúdo apenas arrastando e soltando. Mais fácil ainda! Oferecemos diversos templates profissionais que você pode personalizar. Escolha um modelo. Aqui no e-mail builder, você tem acesso a vários módulos de conteúdo para construir sua mensagem. Diversas opções estão disponíveis para personalizar sua newsletter e obter um resultado profissional. Você pode facilmente editar o texto, adicionar botões, imagens ou links. É fácil mudar as imagens navegando na nossa biblioteca integrada. Ou baixe uma a partir do seu computador. Uma ferramenta de edição de imagem permite ajustar, inclusive, o enquadramento de suas fotos. Clicando no ícone de dispositivo móvel, você vê como sua mensagem é automaticamente otimizada para smartphones. Uma vez que o HTML estiver pronto, o próximo passo é criar a versão de texto da sua mensagem, que será exibida para os destinatários que não leem mensagens HTML. Basta clicar em Copiar texto do conteúdo HTML. A próxima etapa é o controle de todos os links de sua campanha. Aqui você tem a capacidade de definir o link de cancelamento. Graças à pré-visualização, você pode consultar rapidamente a exibição real de sua criação em diferentes clientes de e-mail. O último passo resume as informações de sua campanha. Você pode enviar um ou mais testes para seus endereços de e-mail. Você receberá uma cópia da sua mensagem em sua caixa postal. Se você estiver satisfeito, você pode então definir uma data e hora para envio da sua campanha ou enviá-la imediatamente. Depois de enviar sua campanha, você pode conferir os resultados no menu Estatísticas. Eu vou degustar programas típicas! Eu vou nos enviar suas campancias. E você, de compostão, você pode indicar proveitta co kein�idade. Todo mundo é goinga e uma terra de saque. Então, você também vai acessar SmartP graduate.